O senhor comentou que começou com 12 anos, né? Influência aqui de família, amigo? Não, amigo, né? É mesmo? Eu gostava de Roberto Sábado. É mesmo? Já vem guarda. Mas teve um brother lá, me aplicou Black Sabbath. Nossa senhora! Mas eu nunca mais voltei no meu país. É mesmo? Eu não tô... Eu sou meio analfabeto, muito brasileiro. É mesmo? Mas o Black Sabbath, é pouco que você escuta o Black Sabbath. O Black Sabbath, ele vai dizer, é pra mim, um dos melhores bandos que existe. O Black Sabbath, o Black Sabbath, o Black Sabbath, o Black Sabbath. O Black Sabbath também, né? É. Até hoje, são bandos que já acabaram e já estamos aqui falando mesmo. É mesmo, hein, cara? É. Nós estamos aqui falando. E os caras vão morrer, né? Os filhos, o pessoal vai falar. Mas a banda, a obra fica. Fica. Entendeu? E qual que são as preferidas, entre aspas? Aquela queridinha, as queridinhas do senhor? Muito difícil. É mesmo? Peraí, pra quem tem eu, seu colecionador, tem 16 mil dólares? Ah, não. Até difícil falar, né? É, é muito difícil eu falar. É, é aquele dia. Porque a gente tem, todo dia, a gente tem tudo, um tipo de banda. Uhum. A gente tá ouvindo aí. Uhum. É. Entendeu? Todo dia, um tipo de banda. Uhum. Mas eu falo assim, às vezes eu não sente falta, peraí, tem pouco que não escuta aquele som. Isso roda. Aí vai, peraí. É, né? Isso. Papar. Entendeu? Isso acontece mesmo. Uhum. Você gosta de cantar do mundo. Você, porra, meu. Eu tenho vontade de ficar um lazer. Aí. Eu vou lá e pego o lazer. E o rock, né? Eu não gosto de denominar o... A melhor banda é aquela. Uhum. Ou aquela, aquela. Eu defino, mano. O melhor do rock é o rock novo. É o rock. Ah. Sem precisar quebrar ele. Preciso quebrar ele. Ele é uma coisa só. Rock, é rock. Completo. Uhum. Ele muda, mano. Uhum. Ele muda, mano.